Close your eyes, shut your mouth, dream a dream and get us out Dream, 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 dream Hit the hay, fast asleep, dream a dreamy little bleep Dream, 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 dream Nunca disseram que o colegial seria fácil Porém, quem iria imaginar que as coisas poderiam se tornar um verdadeiro inferno? Em um momento, você é só mais um excluído da escola Em outro, todos sabem da sua existência e conhecem seu nome Mas isso não é necessariamente algo bom Bastou um desejo Para que nossas vidas mudassem completamente Mas quem poderia imaginar que desejos de fato se tornam realidade? Bastou um desejo? Cuidado com o que deseja, os sonhos podem se realizar. Mas nem sempre continuam como sonhos, às vezes, eles podem se tornar pesadelas. Quem diria que nossa vida se tornaria uma grande aventura entre mundos? Agora, vamos lá! Tchau, tchau.